E após confirmar que a operação Deep Freeze é real, a Ubisoft agora divulgou novas informações a respeito dessa nova temporada. No caso, os counters do novo defensor. O que você deve fazer pra counterá-lo e evitar ser prejudicado por ele foi revelado. Além do mais, a galera já começou com alguns palpites do que pode ser esse novo gadget, então a gente vai ver tudo isso com mais calma no vídeo de hoje. Bora! E parece que, de fato, a Ubisoft vai seguir esse formato de revelação por enquanto, liberando novas informações todos os dias até o dia 12, que é quando vai acontecer a revelação completa da temporada no domingo. Hoje em si eles não devem liberar nada, mas eu não duvido mais de nada. O teaser dessa vez foi um pouquinho mais curioso, saca só. Hey, I'm Dominique Clément, game designer on Rainbow Six Siege. If you want to get ready to confront the next addition to the Siege roster, here are a few advice. Maverick's flaming gadget might be that one tool you can always rely on when it's time to melt through the enemy's defense. Training your sharpshooter skills, and more specifically, with gadgets like Zofia's Lifeline, will come in very handy when it comes to countering the effect of a fresh new base. Finally, it wouldn't be Siege if explosions didn't have an impact on your game. And this season is the perfect moment to review your frack throwing skills, because a well-placed bang might just be what you need to clear you and your team a path to victory. That's all for now, but make sure you tune in to the full reveal to get all the information on what's coming next season. See you there. So, recapitulando pra quem perdeu. Com o primeiro teaser, a gente descobriu que esse operador será um novo defensor, e será um operador masculino, teoricamente. Ele deve ser primariamente um anti-hardbreacher, como o Kaid, o Bandit e o Mute são, e deve funcionar muito bem com o Pussy e as Solis passando em Tel, e com armadilhas como Elothen, Heater, Thorn e etc. Só que agora tivemos mais detalhes que podem revelar o funcionamento do gadget. Pra começar, não. Esse não vai ser um counter novo do Maverick, visto que ele é um counter do novo operador. Então esse português poderá counterar Ibana, Thermite, Ace e carga pesada, mas não uma Vecor. O que é um tanto que decepcionante, visto que o único counter praticamente pro Maverick é a Zami, que ainda também é facilmente destruída pelo maçarico, né? Mas enfim. Além desse papel primário de anti-hardbreacher, a Zofia com a carga de impacto vai ser perfeita pra você destruir o gadget do novo defensor, o que pode indicar que ele será um arremessável e lançadores como o da Ashe ou da Zofia podem funcionar muito bem pra remover o gadget de locais inalcançáveis. E claro, cargas de demolição e granadas também terão efeito destrutivo sobre esse gadget. Se os launchers destroem, os demais gadgets secundários também funcionarão. Bem como o Gunt-6 e granada de MP também. Então a gente já sabe o papel desse novo operador, sabe que o Maverick, lançadores e explosões são counter diretos dele, o que indica que é um gadget arremessável e pode ter algo a ver com o gelo, já que o Maverick consegue destruir? Não sei, só teorizando mesmo. Só que dentro desses dois teasers, eu não sei se pode ser doideira da minha parte, mas no primeiro teaser liberado aparece o Milt atacando uma C4 ao receber a caldo pulse sobre a Zofia. Será que isso não pode indicar que esse novo operador terá C4? Até porque faz tempo que a gente não recebe um defensor com C4 em mãos, e ele deve fazer parte da Wolf Guard, que é primariamente de operadores de suporte como Kaid, por exemplo. E todos esses operadores de Anti-Hard Breacher, eles possuem C4, então faria sentir esse novo defensor ter também. Se de fato for isso, a gente deve estar prestes a receber um novo defensor de suporte com C4 e uma arma nova, talvez? Já tô começando a gostar desse novo operador, hein? De qualquer forma, eles devem deixar pra confirmar o gadget e o visual do novo operador apenas na próxima semana. Amanhã tem o início da segunda fase do Major de Atlanta, mas eu não sei se vai sair algo muito grandioso numa sexta-feira não. Vou ficar de olho e eu atualizo vocês aqui qualquer coisa. E nos comentários do último vídeo tiveram algumas ideias, alguns palpitos de vocês que eu achei bem legais. O Ghost Gamester comentou que será que não pode estar chegando um novo escudão, igual a Clash, pra defesa? Ou talvez um novo anti-gedit, igual a Mai e o Jäger? O Tipiolito W já preveu que, pelo nome da temporada, será que não tá vindo por aí uma nova Inverno Sombrio? Já até existem alguns conceptos a respeito disso que a gente vai comentar futuramente, mas seria legal, hein? O Guilherme Cruz foi até além, será que não pode estar chegando um novo gadget que causa lentidão, que combinaria perfeitamente com as traps? E o José Paulo lançou, já pensou se ele pudesse copiar os equipamentos aliados? E pô, falar que eu compraria facilmente essa ideia como uma das melhores que eu já vi no jogo, viu? Mas eu não sei se deve ser algo nessa pegada não, não sei. Comenta aí abaixo, baseado nessas novas informações, como vocês acham que pode funcionar o gadget desse novo operador. Lembrando que tá rolando o Major, e os drops estão ativos lá na nossa live também, então cola junto que vai valer a pena. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém, pegue a compartilhar, rapaziada, pra ajudar no crescimento do canal, pode querer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho